Olá, hoje a gente vai falar dessas bolinhas aqui que muita gente já deve ter usado ou visto falar dela, né? A gente vai falar qual foi sua evolução, como utilizar, o porquê que às vezes algumas pessoas tiveram experiências ruins com elas, entendeu? Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo pra ele crescer, chegar pra mais pessoas, é informação gratuita que eu levo pra vocês E muita dica, truque, muitos conteúdos pra melhorar o relacionamento O dia dos namorados tá chegando, é bom você estar aí bem expert em vários assuntos, em várias técnicas pra você arrasar Vamos lá Gente, as bolinhas, essas aqui, não sei se você já viu falar, se não viu, preste atenção nesse vídeo que você vai descobrir Essas cápsulas gelatinosas aqui que dissolvem facilmente com o calor e a umidade aqui dentro do canal Fazendo com que a lubrificação melhore e também perfume local Hoje em dia, tem bolinhas que tem efeito de esquenta, esfria, vibra E todo esse efeito você pode colocar lá dentro, através dessas cápsulas Antigamente, as cápsulas eram assim, como essa daqui Sempre bolinhas mais redondas, talvez você já deve ter experimentado Você pode até comentar aí abaixo se você já teve experiência, se foi boa, se foi ruim As bolinhas eram cápsulas assim, né? Hoje em dia, dificilmente você encontra no mercado bolinhas duras Parece um silicone duro isso daqui E a promessa era você introduzir, né? Que ela ia estourar e lubrificar Porém, a gente vai cortar aqui Vamos cortar Isso aqui eu coloquei na toalha pra não fazer muita bagunça Eu vou cortar Olha, é difícil até de cortar Olha como Ó, isso é o óleo Ok, o óleo, já saiu o olhinho Né? Agora é perfumada Agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa Tá com dificuldade até de cortar essa cápsula, gente Olha isso Parece uma borracha Isso aqui tá um plástico bem duro Essa bolinha aqui, ela não dissolve Mas as pessoas falam Coloca ela dentro que ela vai estourar, romper e liberar o óleo Gente, isso aqui não, ó Não dissolve Vamos tentar aqui, ó Não dissolve Isso aqui é um plástico Isso aqui não é um... Uma proteção gelatinosa Como as que existem hoje em dia Isso aqui é plástico Isso aqui não dissolve Vai ficar lá dentro de você, lá Depois da relação Aí você vai lá, tira o negócio Simplesmente vai sair os pedaços assim Isso aí, com certeza Várias pessoas já passou por essa experiência Aí você tem que identificar A bolinha que dissolve É realmente, gente Ela é dura Olha aqui Não dissolve A pessoa tem que identificar se essa bolinha é pra você introduzir lá dentro Se ela vai dissolver ou não No caso aqui, sem chance de dissolver Então você colocou aqui Você vai ficar com isso aqui lá dentro Até você tirar ela sair sozinha durante a urina, né? A hora que você for urinar ou tomar um banho Então você viu que isso aqui é uma bolinha Então o ideal dessa é jogar, estourar ela e espalhar o óleo Pra que ela faça a massagem Estourar lá dentro ela não funciona É uma camada grossa Agora a gente vai fazer uma outra experiência Ela evoluiu Essa aqui é mais antiga De uns tempos pra cá, evoluiu Você encontra ainda muitos no mercado dessa daqui, ó Que é uma bolinha Ó, vamos estourar essa também Ó Eu acho que ela já soltou um olhinho aqui Um cremezinho A textura desse óleo Vamos colocar aqui pra você ver, ó É bastante óleo Só que é uma proteção mais dura também Essa aqui eu acho que ela dissolve sim Só que ela vai demorar um pouquinho pra dissolver, tá? Porque ela é bem dura Tentando abrir ela aqui pra mostrar pra vocês Ela é mais durinha Mais mole do que aquela Eu acho que é um plástico mesmo Essa daqui já parece que é um silicone Mais duro Ela dissolve Sabe aquela gelatina seca, né? Que a gente fica? Ela é isso aqui Então com o tempo aqui com a umidade Ela vai dissolver sim E o óleo dela já veio diferente É um lubrificante, né? Então essa aqui você pode até introduzir sim Mas se você, tá lá Se você tem uma relação rápida Ela não vai conseguir introduzir Então pra ela dissolver Esse tipo aqui, ó Essas redondas maior Você tem que colocar elas bem antes da relação, tá? Bem antes Se você for introduzir bem antes Pra que ela dissolve Isso aqui é uma gelatina bem grossa Mas ela dissolve Essa aqui também é legal Vamos tirar um pouco do excesso da bagunça aqui Senão a gente não consegue nem concluir o vídeo Hoje em dia tem umas bolinhas como essa daqui, ó Vou secar minha mão A evolução vem vindo E as bolinhas de hoje em dia São de gelatina Só que eles escolheram uma camada mais fininha de gelatina Vamos tentar essa daqui pra gente ver Ó Vamos pôr o olhinho aqui Essa é óleo Aí essa é bem molinha A camada dela é bem molinha Vamos tentar Ah, essa daqui é levinha, ó Isso aqui Se você ficar aqui um tempo aqui com umidade de calor Da pele É que minha mão não tá quente Porque aqui tá frio o ambiente Ela vai dissolver, tá gente? Essa é fininha Olha aqui a textura De camadas, ó Essa aqui, olha aqui, ó Pra vocês terem uma ideia, ó Ela já tá se rompendo Pouco tempo, ó Rompeu Se pouco tempo que ela ficar aqui dentro Né? Durante, ó Rompeu facinho Essa daqui Ela vai ter que ficar um certo tempo Que ela já é um pouquinho mais dura Mas ela se rompe também Talvez essa aqui fique um pouquinho De pedacinho dentro Antes Porque a relação Ela não vai durar ali muito, muito tempo, né? Na hora mesmo da penetração Então se você colocar muito em cima da hora Você não consegue Agora essa daqui Eu achei ela muito Ó Essa não tá se rompendo Ela não a rasga de jeito nenhum Então é isso, gente É você saber identificar E qual que é essa diferença? Essa daqui tá bem molinha Qual que é a diferença? A diferença é que na hora da compra da bolinha Você olhar bem o formato Se você quer aquela redonda Bem grandona Evite Porque ela geralmente vai ser esse material Se você ver que é essas transparente Você tem que ter uma ideia De colocar ela bem antes da relação, tá? Pra que ela comece a ficar úmida E rasgue Lá dentro Se a relação a terminar muito rápido Você colocar ela muito em cima da hora Ela pode romper, sim Só que Você ainda vai tirar uns pedacinhos dela Agora se for essa daqui Essas bem menorzinhas Elas são menorzinhas E você aperta nela Assim ela já é bem molinha Essa daqui você viu Ela é bem dura Aí essa daqui você pode colocar Com poucos minutos Ou durante o ato ali Durante as preliminares Que ela dissolve facilmente E libera o olhinho aí Pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado Você já teve experiência Com essas bolinhas Como foi? Ah, e a pergunta Pode ser introduzida? Ou não? Claro que pode ser introduzida Só observe as que forem Muito grossas Você não evita introduzir Mas se você também quiser Jogar o olhinho E fazer a lubrificação Pode Mas quando é efeito Quente, frio Vibração Se você colocar lá dentro Quando é dessa Você coloca lá dentro E ele libera aquele olhinho lá dentro Então a tua região íntima Vai ficar dando efeitos Aqui, ó No parceiro Então vai ser Uma sensação diferenciada Que você vai proporcionar Pra ele Tá bom? Espero ter gostado desse vídeo E conte aí Qual foi a tua experiência Com essas bolinhas Se foi positiva Se foi negativa E não se esquece De se inscrever no canal Até o próximo vídeo E não se esquece